Então, aqui nós fizemos o anterior e aqui eu criei um novo arquivo do mesmo tamanho, só que agora o que eu vou fazer? Eu vou ir naquela parte do shapes, eu fico pressionando, vai aparecer as outras formas, então retângulo, retângulo arredondado. E se eu clicar no último ali, que é ferramenta de forma personalizada, aqui em cima ele vai me habilitar as outras formas. Então, eu vou clicar naquela seta para baixo e vai aparecer todos os shapes, as formas personalizadas que o Photoshop tem. Se por um acaso não aparecer para vocês aí, vocês podem clicar nesse ícone pequeno aqui do lado e pedir para carregar tudo. Aí ele vai anexar e carregar todas as formas que tem. Isso já vem junto com o Photoshop, então vocês não precisam se preocupar, ele já está incluído no pacote. O que acontece nessa listagem aqui? Tudo que está em branco quer dizer que vai ser preenchido com a cor. O que está em preto não vai ter cor. Um exemplo, se eu clicar aqui e vou clicar e arrastar, ele é um shape vazado, só tem cor no contorno. Então, é bem como diz o ícone ali. Vou de novo na forma personalizada e é onde tem branco vai ser preenchido com a cor, aonde não tem, que tem o preto, é vazado, ou seja, não é preenchido com a cor. Qualquer shape que eu pegar, eu posso pegar um retângulo, um retângulo para baixo, algum outro aqui, e eu vou escolher esse aqui. E aí, vocês podem escolher outro ali, eu posso estar colocando o texto dentro da forma. A gente colocou ao redor ali e eu posso estar colocando dentro da forma. Então, eu vou selecionar esse aqui, vou clicar e arrastar, vou fazer então essa forma aqui. Como ela é uma forma, eu posso pegar a seta branca, então aqui embaixo da caneta, a caneta é que eu desenho a mão livre, e depois caneta acrescentando pontos, caneta de forma livre. Abaixo, existe uma seta preta que seleciona o demarcador e a outra que seleciona os pontos dele. Então, com a seta branca, se eu clicar aqui na forma, eu clico fora, clico de novo na forma, aparecem esses pontos brancos. Eu vou dar um zoom, e esses pontos brancos, se eu clicar no ponto, eu posso clicar para cima e mexer no formato daquela forma. Deixa eu dar um CTRL Z aqui, para fazer meio homogêneo, cliquei, mexi na forma, cliquei, mexi na forma. Então, eu posso estar pegando esses pontos aqui e estar editando a minha forma. Aqui eu tenho as alças de direção, ou seja, da direção da curva, aqui, e aqui eu tenho outro ponto. Deformei ela bastante, né? Vou dar um CTRL Z, vou dando CTRL Z até ele retornar para a outra ali, ó. Então, posso estar fazendo isso. Da mesma forma como ele é um shape, se eu precisar acrescentar pontos, eu posso pegar a caneta com mais, aproximar e acrescentei o ponto. Se eu acrescentei um ponto ali, eu posso pegar a seta branca e puxar, fazendo isso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou acrescentar um ponto, vou pegar a seta branca e puxar. Ficou quase uma cuia, uma cuia diferente, mas ficou. Então, a gente pode partir para uma forma personalizada. Então, a partir de uma forma que eu peguei ali, eu acrescentei dois pontos e assim eu posso ir personalizando. O que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso colocar um texto, poderia colocar ao redor, mas a gente já fez isso no exercício anterior. Eu vou colocar texto dentro da forma. Então, eu vou pegar a ferramenta de texto, texto na horizontal, não na vertical, né? E, ó, se eu deixar o cursor ali, quer dizer que ele vai botar ao redor. E aqui, quando muda o formato do cursor, eu vou colocar dentro da forma. Eu vou dar um clique e ele vai preencher com texto ali para mim, dentro da forma. Até para preencher de mais texto, eu vou dar Ctrl-C. Vou dar um Enter, Ctrl-V. Vou dar outro Enter, Ctrl-V, certo? Então, aqui a gente preencheu dentro da forma. O que o Photoshop está fazendo? Ele cria uma camada em cima, ali, que é uma camada de texto, independente, né? Que vai fazer esse meu texto. Tanto é que, se eu pegar a ferramenta de texto, clicar ali e pegar a seta branca, e eu estou na camada de texto, ou até pegar a Move, vamos selecionar aquela camada, cliquei, e se eu mexer aqui, ó, estou com a camada de texto selecionada, mexer ali, ó, eu estou mexendo na camada do texto. Então, digamos que eu queira dar, no caso aqui, eu quero dar um espaço, eu posso, a partir daquela forma que ele colocou, diminuir. Porque ela é independente e ela não fica ligada, necessariamente, àquele shape. Ela pegou como base. Como ela é texto, ó, a gente já diminuiu um pouco. Então, deixei com a ferramenta de texto selecionada, eu posso mexer ali nas partes. E se eu der um Ctrl A, e vou lá na minha configuração de parágrafo, aí eu posso estar mexendo nas configurações do parágrafo. Por exemplo, posso deixar todo ele centralizado ali, posso deixar ele full justificado, ou posso deixar ele centralizado dessa forma. Claro que a quebra de um parágrafo fica que fica estranho, então, vou juntar ali todo mundo. Vou dar um Ctrl A novamente, aí posso marcar ou não a separação de sílaba, né? Desmarcando a separação de sílaba, pode ser que ele fique com espaço entre as palavras, e está ali configurado. Então, o que nós usamos aqui, ó, eu deixei o cursor dentro ali da forma, e ele criou pra mim aquela ali, ó. Por quê? Porque eu posso colocar o texto ali dentro, ó, aqui já está o formato, digamos que eu peguei ele com a base só pra fazer aquele formato, e posso usar essa forma também, selecionando o texto pra colocar um texto ao redor. Então, eu posso fazer os dois procedimentos na mesma forma, ó. Posso ter um texto ao redor, e posso ter um texto dentro dele. Como é que a gente pode afastar o texto ao redor? É este aqui. Também posso pegar minha ferramenta de texto e aumentar se eu quiser, ou, como nós vimos no vídeo anterior, eu posso vir aqui e aumentar a minha base, que seria ali, acho que a gente botou uns 30, ó. 30 aumentou a base, só que tem que cuidar ali. As letras podem deformar um pouco, então posso botar um 20 ali como base, para as letras não ficarem muito juntas. Ou posso deixar o zero, e também fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, ó. Vou clicar ali. Ah, esse aqui é ao redor, ele não vai me permitir, deixa eu dar um Ctrl T. Ctrl T é a F transforme. Ctrl T. Ó, aqui nós podemos, tá mexendo, só tem que cuidar para não deformar muito as letras. Então, a forma, ela serve como base, e eu posso perfeitamente, tá colocando o texto dentro da forma, ou o texto ao redor. Lembrando que vocês têm aqui, vou lá no fantasminho de novo, todos esses shapes como base, ou vocês podem também partir de um e criar o de vocês, que foi o que nós fizemos aqui nessa aula. Tchau. Tchau.